O Mocotó Ô Mocotó, cadê o Mocotó móvel? Ah, um monte. Deixei em casa pra poupar meu carro. Você não quer uma carona, não, Mocotó? Ah, não precisa de nada. Eu não vou desviar muito o caminho de vocês. Por quê? Pra onde você tá indo? Eu? Indo? Ah, pra ver, pra ver que tá, pra ali. Pra Correios. Correios? E o que você tá fazendo aí parado? O ônibus pra Correios só tem na rodoviária, Mocotó. Mentira, Luísa, que descoberta. Uau! Fica, Mocotó. O que você vai fazer em Correios? Acampado. 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 Com os meus amigos, entendeu? Acampado. 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 Valeu. 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 Minha vó. Estou aqui, hein? Sou Joana e você? É. Vem fazer um pouco mais de tonto. Você não está caminhando no bosque. Ai, Carlos, pelo amor de Deus. Estou morrendo quase. Ah, está bem, está bem, pessoal. Estou vendo na sua prática. Estou vendo na sua prática. Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo assim uma maçã e água à vontade. Ai, você está sentindo que eu vou morrer em panzinada. Pois corte a maçã. E no café de amanhã, de... de manhã... Amanhã de manhã, você, por favor, não se exceda. Nada de relaxar. Enchira a cara de biscoitinhos de água e sal. Esse tipo de coisa. É. Não me olhe assim. Um biscoitinho e olhe lá. Sem manteiga, naturalmente. 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 Muito bem, minha flor. Agora vá descansar, viu? Muito boa noite que eu vou encontrar umas amigas. Nós vamos a um restaurante espetacular italiano que tem aqui perto. Parece que tem um funghi excelente. E tem também umas sobremesas. Essa parece que é a melhor parte. Tem umas sobremesas, umas tortinhas com uma massa folheada e muito chantil... Chantil... Quer dizer, obviamente eu não vou comer esse tipo de coisa, não é? Eu não como esse tipo de coisa que faz muito mal à pessoa. É claro. Naturalmente. Eu manterei a minha forma comendo talvez uma saladinha, não é? Uma saladinha com o quê? Um tomatinho, um temperinho, uma coisinha. Leve. Aê. Bonito esse texto, hein? É, tá bonito sim. É, e graças a você a vida do Ériclis mudou. Imagina, Candelago, não é nada disso, velho. Como que não é nada disso? Qual é, Alex? Se você não tivesse agitado aquele tal daquele editor, o Ériclis e a Fernanda não iam conseguir nada disso. Ia sim, Candelago. O texto é bom, viu? Só ia demorar mais um pouquinho. Foi sorte conhecer esse editor. Que sorte, nada. Você correu, foi atrás, isso sim. Olha aqui, Alex, se você me permite dizer, minha filha, eu acho que é a maior injustiça ao Ériclis não saber tudo o que você está fazendo por ele. Isso, Candelago, é pelo amor de Deus. Deixa isso por lá. Eu só quero que o Ériclis se dê bem. Só isso, viu? É, mas você queria que ele voltasse para você, não queria? Hum? Não queria. Então, não. Mas para reconquistar o Ériclis, Candelago, é preciso merecer a confiança dele, entendeu? E para isso eu preciso me sentir confiável. Falou bem, menina. É isso aí. Olha, você pode contar comigo porque você vai precisar. Tá bom? Valeu, Candelago. Obrigada.